Já tá? Já tá. Agora que eu vou escrever o que a gente tá fazendo. O que é ser artista? E por que precisamos deles? Oi, Lu! Fixei? Fixei. Lu, já chegou! Ué? O que eu já tinha te botado dentro? Agora vai! Não? Aê! Tô aqui! Nossa, eu já falei aqui esse negócio de ficar falando. Nossa, minha cabeça tá cortada aí demais? Não, tá só bem aqui na testinha, assim. É, vamos, né? Vamos com o que a gente tem pra trabalhar. Ah, eu tenho que pedir desculpa pelo cenário. Acabei de mudar. Então, assim... Ah, é verdade. Ainda vou pintar essa parede de outra cor. Fazer uma arte. Quero só ver. Então, por isso que está assim, tá cheio de caixa, coisas, não tem cortina ainda. Hein? Bota a arte. Tô tão feliz com essa live. Eu também, tô muito. Eu não esperava, porque essa live, cara, é muito legal, porque surgiu, assim, das nossas conversas, né? É. Da gente conversando sobre os problemas da vida. É verdade. Eu falei, surgiu da gente conversando sobre os problemas da vida, assim, não foi? Exato. Tem esse tema, vamos falar. Exato. E é uma coisa que eu adoro falar, né? Porque é uma coisa que me fascina demais, porque, você sabe, que eu sou a pessoa mais perdida desse mundo com relação à criatividade. Nós vamos falar sobre isso. Mas é um papo muito gostoso e mudou muito a minha percepção com relação à arte mesmo. Porque eu não costumava ligar demais. Mas quando eu entendi o papel dela na nossa vida, aí que eu pensei... Hum, tá explicado. Tá explicado. O que a gente gosta dessas coisas bonitas. É. E, assim, né? Você, uma pessoa que não tá, assim, totalmente envolvida nessa questão da arte, da criatividade, teve que chegar a uma conclusão. Certo? E eu, que sou uma artista, tive que chegar à mesma conclusão. É. Isso que é o mais bizarro. Porque o artista é o que mais sofre pra poder trazer a arte pra gente, pra trazer a organização pra gente. E você lembra uma vez, uma vez, vou contar uma história, deixa eu começar esse papo aqui com a história. Espera, você não quer falar um pouquinho de você antes? Ah, claro. Claro. Fala, mas não esquece o que você ia falar. Não esquece o que você ia falar. Não, não, tá. Eu vou contar. Sou Luciana. Sou, na verdade, formada em letras, em literatura. Na faculdade, eu estudei muito pesquisa da língua inglesa, porque eu formei inglês, mas eu estudei demais literatura, né? Então, literatura é um pedacinho da arte que tem a ver com o intelecto na personalidade, que eu curto demais, que pra mim é muito alto. Então, meu pezinho na arte tá ali na literatura, né? Então, eu formei em letras, mas sempre fui encantada com comunicação, sempre. E aí, eu saí de lá, saí da letras, fiz um... Eu fiz uma pós, se eu não me engano, foi logo depois da letra, eu fiz uma pós em comunicação corporativa. Mas eu nem cheguei a entregar a TCC, eu completei, mas nem cheguei a entregar. E aí, depois, eu fui fazer a neurolinguística, né? Pra estudar um pouco mais sobre comportamento e comunicação. E aí, que eu fui descobrindo esse meu fascínio por personalidade e comportamento. O que a gente faz pra poder se tornar melhor, pra poder mudar de verdade. Como que a gente vai lá no fundo da gente, procura princípios e valores pra fazer dessa vida uma vida mais... É que faz mais sentido, uma vida mais pesada pra mim, mais cheia, sabe? Não aquela leveza que eu vou não deixar a vida me levar mesmo e tal. Então, de lá pra cá, há uns dois anos, mais ou menos, que eu entrei profundamente em estudar personalidade e comportamento. E estudar um pouco de mitologia, um pouco da história do ser humano, um pouco do pensamento religioso, um pouco de biologia, evolução, psicologia evolutiva. Como que todas essas áreas se conectam pra gente ser quem a gente é. E vou te falar uma coisa. A gente é, viu? Não sei nem quem a gente é, mas a gente é. Então, eu sou apaixonada com isso. Apaixonada com isso. Tanto é que eu tenho o CTM, que é um programa de assinatura, né? Que é como se tornar melhor. Eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, assim. Mas não é nem desenvolvimento, é um aprofundamento, assim. É, e só pra ficar claro, é completamente diferente da mediocridade, que existe bastante, daquelas coisas de desenvolvimento pessoal, com formulinha, com... Cara, é muito triste. É porque não dá pra descrever. É, não dá pra descrever, tem que fazer, tem que entrar. E nessas minhas andanças que eu esbarrei na tal da arte, né? Porque a tal da arte sempre foi uma coisa muito misteriosa pra mim, mas muito esquisita. E eu não entendia direito. Até hoje, né? A maioria das pessoas não entende. Eu acho que, inclusive, o artista, quando ele traz pra gente, quando ele traduz pra gente o que a gente vai conversar aqui, sobre o que é a arte, ele também não sabe muito o que ele tá fazendo. Então, a história que eu ia contar era essa. Uma vez, tava eu e o Ricardo assistindo. O Ricardo curte assistir essa coisa de decoração, de mudança, de construção de casa. Ele curte muito. E aí, uma menina tava reconstruindo, redecorando a sala dela. Eu já te contei essa história. E aí, foi nessa história que a gente, acho, começou a falar de arte, inclusive. E aí, ela tava redecorando a sala e tinha uma estante que ela fez. E ela colocou a estante ali na sala e foi tentando decorar aquela estante. E ela ia tirando e colocando coisa daquela estante ali e falava... Ela botava o negócio lá e falava, não, não, não. E aí, tirava e colocava de novo. Falava, não. Esse aqui aqui, aquele ali ali, aquele lá lá, aquele não sei o quê. E foi mostrando, ela foi mostrando esse processo de como que ela ia decorar e trazer mais beleza pra aquela estante ali. Até que ela chegou no finalmente. Quando ela chegou no finalmente, ficou lindo. E aí, eu virei pro Ricardo e falei assim, como é que ela sabe... Como que ela... Imagina que isso aqui é um vaso. Que ela põe esse vaso aqui. Ela olha pro vaso e fala, não, não. E aí, ela vira pro outro lado e põe um vaso que fala, hum, ótimo. Aí, ela vai e coloca uns outros negocinhos aqui. Como que ela sabe? Eu vou perguntar pro Ricardo, né? O Ricardo trabalhou com design e com arte. Trabalho com arte até hoje. Como que ela sabe? Qual é o processo? Porque eu não tô entendendo o processo. E aí, ele virou pra mim e falou assim, não tem processo. Ela sente isso. Isso é intuitivo. E aí, eu... Na época, eu te contei essa história porque você tava antenizando suas plantas lá fora. Foi. Na varanda. E aí, eu falei, como que você... Ai, meu Deus. Porque fica lindo. Sabe? Se você fizer um espaço daqueles, eu não sei o que fazer com aquele espaço. E aí, você entra lá e faz... Fica lindo. E aí, eu te perguntei também, qual que é o processo? Como que você tira isso daí e põe, assim? E realmente, não tem processo, né? E aí, que a gente entra na história do... O que que é o papel do artista de verdade? Aí, você me fala quando eu puder... Pode começar. Quando eu puder, já. Porque senão, eu vou falar aqui igual uma doida. Então, você me interrompe. Quem tá aí, dá um oi pra gente. Interrompe, pergunta, fala as coisas. É, interrompe a hora que quiser. Porque a Lu vem com umas sacadas. Que, às vezes, dá aquele susto, assim. E aí, você demora um tempinho pra entender. Meu, é demais. E eu continuo. Então, alguém tem que me parar. Alguém tem que me parar. Então, aí é o seguinte. E aí, eu te perguntei, como que você sabe? E aí, você falou, não é... Eu não sei. Não tem um processo, né? Eu sei. Sabe? Eu não sei e eu sei. E ao mesmo tempo, as coisas vão saindo. A questão da música também. As coisas vão saindo. Então, o que que é? É assim, ó. Vamos construir essa imagem aqui. Porque, pra mim, essa imagem é mais fácil de entender. E talvez seja mais fácil de entender. É ótimo. A gente mora... Imagina que a gente mora num reino. Né? Eu já te falei isso. A gente mora num reino. E esse reino, ele é cercado por um muro. Então, a gente tá lá, muito feliz com tudo que a gente precisa. Com a nossa comida. Com as pessoas que a gente ama. E com a nossa casa. E tudo. Tudo funcionando direitinho. Mas esse reino, ele tem um muro. Ou seja, ele tem um limite. Pra fora desse limite, está o desconhecido. Eu não sei o que que tem ali. Exatamente por isso que a gente constrói muro. Pra se proteger. Pra se proteger do quê? Não sei. De alguma coisa que pode ter ali. Então, ali do lado de fora, existe um desconhecido. E dentro do desconhecido, o desconhecido traz junto com ele o positivo e o negativo. A esperança de algo que pode ser construído e o risco de um predador. Então, a gente constrói nosso murinho. Só que aí, tem algumas pessoas que moram lá nessa corte. Algumas poucas e raras. Pessoas que moram lá com a gente. Que chegam no muro e falam assim. Hum, esse negócio desse muro tá me incomodando. Sabe? Por que que o muro tem que estar até aqui? Aí a gente fala. Ué, porque lá fora. Eu não sei o que que tem lá fora. E daí que você não sabe o que que tem lá fora? A gente precisa expandir esse muro aqui um pouco. Não. Você tá louca, maluca. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. E aí a pessoa fala. Então, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou subir no muro e botar um pezinho ali, ali do lado de fora. Só pra eu ver o que que tem. E é exatamente ali que mora o artista. É exatamente com um pezinho ali no desconhecido. No perigoso, no caótico, no misturado, no confuso. Você vê, né? Aquela área sua que num momento tava completamente caótica e confusa. Você entrou ali dentro e falou assim. No meio desse caos eu crio e organizo isso. Então, o artista fica ali com o pé no desconhecido. Então, o desconhecido é caótico. De novo, ele traz esperança e ele traz riscos. E a maioria esmagadora das pessoas não quer ir lá. A gente tem desconforto com... Ai, eu morro de medo do desconhecido. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou, sei lá, mudar de cidade, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou, sei lá, pra uma reunião muito importante hoje, eu não sei o que vai acontecer. Eu morro de medo do desconhecido. E o artista que é a pessoa feliz e sofrida, que fica ali naquela beirada, entendendo aquele desconhecido, traduzindo aquele desconhecido, pescando aquilo ali, traduzindo aquilo pra gente. Então, assim, vamos imaginar de novo, de uma outra forma de pensar. A gente tem... Existe a história da criação da humanidade mais antiga do mundo, que a gente conseguiu ter acesso, chama Enumelish, e é datada de 10 mil anos atrás. Mas a gente já conta a história há mais de 50 mil anos atrás. Mas essa é uma história de criação. E nessa história de criação do mundo, essa estrutura está presente já nessa história. Então, é o seguinte, imagina que a gente tem dois elementos... Isso me libertou de uma forma, pra entender a vida de uma forma que, assim... Meu Deus, minha vida é antes e depois dessa ideia. Se você entende essa ideia, assim, só a vida transforma. Imagina que a vida, ela é natureza e cultura. Tá? Então, a gente vai dividir a vida. Eu tô saindo... É como se eu estivesse fazendo um paralelo ali com o nosso reino, com o muro, com o desconhecido. Daqui a pouco eu linko tudo aqui. Imagina que quando a gente olha pra vida, a gente tá olhando pra um círculo, assim. E do lado mais externo do círculo, tem a natureza. A natureza é a que cria, que dá a vida pra gente, que a gente vê e que a gente ama. Olha que lindas florzinhas, as coisas maravilhosas. O que a natureza cria. Tudo que ela cria, os seres humanos, os animais, não sei o quê. Mas ela também é a que destrói. Então, a mãe natureza, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. É a mãe natureza, por exemplo, que cria o câncer. É a mãe natureza, por exemplo, que cria vários tipos de folhas e plantas que são altamente venenodas pra gente. É a mãe natureza, por exemplo, que monta uma foto daquelas. Lembra que eu mostrei na semana passada uma foto? Se eu não me engano... Ah, eu não vou abrir essa foto aqui. Mas era um raio dentro de um furacão. Vi. É a mãe natureza. Você pôs no teu lista, né? Você postou. Isso. Aquela foto maravilhosa. Aquilo é a mãe natureza falando, cuidado comigo. Respeito comigo. Porque eu te dou a vida... Pra que você falou respeito? Pera, vai falando que eu só vou pegar um livro aqui que eu tenho uma frase que tem tudo a ver com isso. Não, já sei. Posso falar rapidão? É só uma frase? Claro. A vida, por respeito, requer constante licença. Isso é um livro do minha culto, velho. Olha isso. Requer constante o quê? Licença. A vida, por respeito, requer constante licença. E fala que a gente não é mais do que, tipo, mero convidado aqui. E a mãe natureza é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente tem tendência de falar assim, coitada da natureza. Estamos destruindo a natureza. Mas a natureza está destruindo a gente também. Não estou falando que a gente tem que pagar na mesma moeda. Não é isso, não. Mas é que a gente tem que entender e tratar essa natureza com respeito. Entender que a gente também está tentando sobreviver nesse mundo. E que a gente também está tentando fazer muita coisa para trabalhar junto com a mãe natureza. Mas a mãe natureza tem o seu lado negativo e positivo. Beleza. Ela está aqui do lado de fora, tá? Do lado de dentro tem o pai cultura. Quem é o pai cultura? Porque a gente está no caos daquela natureza. No positivo e negativo daquela natureza. E dentro daquela natureza a gente precisa construir o nosso reino. Com o nosso muro. Então, a cultura, a civilização, que aqui que entra os artistas, entram aqui. A civilização e o que foi ensinado para a gente. A nossa cultura mesmo, de verdade, ela limita, tá? Ela tem também o seu lado positivo e negativo. O lado positivo é que ela traz segurança. É a segurança do muro. O muro é a cultura. Quando você vier na minha casa para almoçar comigo, não senta em cima da mesa e começa a gritar. Não é assim que a gente faz. Então, a gente aprende as regras para poder conviver em sociedade para você não se tornar um risco para mim. A gente sabe que quando as pessoas fogem do comportamento natural ou cultural, a gente abre o olho assim e fica... Imagina se você fosse no cinema e a pessoa, ao invés de calar a boca e comer a pipoca dela tranquila assistindo filme, começasse a gritar Socorro! E sair pulando e berrando. A gente ia ficar apreensivo. Por quê? Porque essa pessoa não está se comportando de acordo com a cultura. E a cultura que traz segurança é eu poder prever o seu comportamento comigo que me traz segurança. E isso só é estabelecido por regras sociais. Então, a gente se coloca regras sociais e cumpre essas regras. Aí, o que a maioria das pessoas fala é... Mas isso também é opressor. Isso também me limita. Bem-vindo ao lado negativo do pai-cultura. O pai-cultura é tirânico. Então, ao mesmo tempo que ele te dá segurança, ele é tirânico porque ele quer te manter dentro daquilo ali. Porque ele fala assim, não foge da regra. Não foge da regra. Que no momento que você foge da regra, você se torna um perigo pra mim. E eu não quero lidar com mais perigo. A vida já é um perigo. Então, existe sim um lado negativo da cultura que é essa tirania. É o que muita gente, por exemplo, no emagrecimento, que eu trabalho muito também com emagrecimento, chama de a pressão da sociedade. A ditadura da beleza. O que as pessoas estão enxergando é o lado negativo do pai-cultura. Então, a gente tem a mãe natureza, positiva e negativa. Cria e mata. E aqui dentro, a gente tem um pai-cultura que dá segurança dentro desse caos, que é a mãe natureza, mas que também prende. E isso é normal. E dentro disso tudo, fruto disso tudo, a gente tem o herói. O herói também que é a gente, na nossa vida, o adulto maduro que assumiu as coisas, que assumiu a responsabilidade, também tem o lado positivo e negativo, que é o herói e o vilão. Então, a gente tem dentro da gente tudo isso. Beleza. Onde entra o artista nessa coisa toda? A gente, a maioria das pessoas, está aqui. A gente fala, ah, eu não gosto de rotina. Mas repete tudo. A gente repete tudo. A gente gosta de previsibilidade. A gente gosta de estar perto de pessoas que vão agir do jeito que a gente quer. Mas raramente vem aqui um artista, e é raro, eu falo raro, porque 5% das pessoas no mundo realmente tem a criatividade elevada no B5, que é o teste de personalidade que a gente usa, que eu uso, e que é um dos melhores mundialmente falando, sem ter mais evidência. O criativo de verdade é muito raro. Ele é muito raro. Mas esse criativo de verdade é ele que mora lá, na saidinha do limite do pai cultura ali, e na entradinha da natureza ali. Fora daquilo ali, só tem o caos total. Então, o artista, ele fica ali, ele fica ali, porque se ele não ficar ali, ele morre, isso é a essência dele, a essência dele. E é como se ele estivesse olhando para aquele caos, entendendo algumas coisas, e buscando essas informações, aí ele faz assim, ele busca aquelas informações, busca, 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 e constrói uma coisa. E aí essa coisa, eu falo até repito, essa coisa que ele constrói, ele mostra para a gente. Olha o que eu construí. E aí, você sabe o que as pessoas fazem? Por que as pessoas ficam assim? Olha, o Louvre, presta atenção em umas coisas, em umas coisas que eu vou te falar aqui. O Louvre, em 2018, teve 10 milhões de visitantes. É um dos museus mais visitados do mundo, o Louvre. O que as pessoas fazem quando elas vão no Louvre? Elas param na frente de uma pintura e fiquem assim. O que elas estão fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo ali? Por que esse fascínio? Por que esse fascínio com filmes? Por que esse fascínio com pinturas? Por que esse fascínio com arquitetura? Por que a gente fica igual um idiota assim antes? E no caso, não quase não pisca, né? Quase não pisca. Diante da arte de verdade. Não a arte que é ideologia, não a arte que é fraude. Diante da arte de verdade, a gente fica igual um idiota. A capela, o teto da capela Sistina, que foi pintado em 1500, mais ou menos, tem 5 milhões de pessoas visitando aquilo ali por ano. Por ano. Exatamente, na frente da Mona Lisa. Você sabia que tem um quadro do Da Vinci que foi pintado em 1500, que chama Salvatore Mundi, que em 2017 o quadro foi vendido por 450 milhões de dólares. Porra! Que negócio é esse? Que negócio é esse? Aquela música, Bohemian Rhapsody, do Queen, ela está entre as 50 músicas mais icônicas do mundo com 2,36 milhões de cópias vendidas. Essa música foi para o top 1 em 4 anos diferentes, na década de 70 e na década de 90. O que está acontecendo? Essa música já foi tocada mais de 150 milhões de vezes. O que está acontecendo? Por que essa galera fica assim? Essa galera fica assim porque são os artistas que pegam aquela... O artista é capaz de expandir o nosso conhecimento sobre a gente mesmo. É isso. O artista vai lá e fala assim pega esse muro, empurra esse muro um pouquinho mais para cá tcharam! Aí as pessoas ficam assim Meu Deus! Era isso mesmo! E a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente nem sabe o que está acontecendo. Então quem expande o nosso conhecimento da gente mesmo é em primeiro lugar o artista. Porque assim, a gente enquanto ser humano, a gente age, a gente observa e a gente codifica. É esse que... Na evolução do ser humano é assim. A gente agia muito, errava muito. E aí a gente se observava errando. E aí depois a gente codificava aquele comportamento que dava mais certo. Essa codificação, essa tradução do que dá mais certo, ela é feita pelo artista. Ela é feita pela pessoa genuinamente criativa. Criativa de verdade. Por que aqui no Brasil a gente adora... Muitas pessoas gostam. Tem gente que não gosta muito do estilo, não. Mas eu adoro o estilo do Nelson Rodrigues, por exemplo. Porque ele é cru. E ele fala com a gente, assim, o que a gente realmente é nos piores momentos da gente. E aí é esse artista que pega todo o que está confuso e obscuro na cabeça da gente e organiza e traz clareza. Então, ele vai lá no caos e do caos ele tira a ordem. Você foi lá no caos das suas plantinhas e do caos tirou a ordem. Aquela menina foi lá no caos da prateleira dela que poderia ter virado qualquer coisa e tirou a ordem daquilo. E aí você mostra pra gente. Olha só como é que é. E sabe aquela sensação de que... Gente, eu entendia isso. Eu entendia os meus sentimentos. Mas nunca ninguém colocou de uma forma tão clara, assim. Já teve essa sensação quando você escutou uma música ou quando você lê um livro? Sabe o que é quando você fala assim? Meu, essa pessoa fez essa música pensando em mim. Fez essa música pra mim. Exatamente. Exatamente. Então, o caos que está na nossa cabeça e que a gente não consegue organizar, interpretar... Lembra disso. A gente age. Observa a gente agindo. Depois codifica o comportamento. Essa codificação que me faz com mais beleza, com mais clareza, com mais simplicidade, com muito sofrimento. Porque o artista criativo de verdade sofre muito. Porque ele vive no caos. Ele vive tentando tirar a ordem do caos. E esse é um lugar de muito sofrimento. Você postou um negócio que eu tinha te mandado? Uhum. Que é do Rubem Alves falando que ele leu um livro que o título é Ostra Feliz Não Faz Pérola. E, cara, pra mim é totalmente isso. E tem muito a ver com o processo que eu passei recentemente, né? Voltando pra música. E que foi o que gerou toda essa conversa aqui. Que é assim, né? Eu acho que eu fui me colocando dentro do castelo, né? Até que eu não aguentei. Porque eu queria olhar o que estava fora do muro. O Eric Clapton perguntaram pra ele em algum momento por que você não faz mais música igual você fazia antes. Ele falou que eu não sofro mais igual eu sofri antes. Eu tenho uma casa. Eu sou casada e não sei o quê. E essa da pérola que o Rubem Alves fala é a mesma coisa. É assim, a conchinha, o osso, né? Que faz a pérola. Ela tá ali de boa. Agora. Ela só vai fazer uma pérola que é uma coisa linda se tiver um grão de areia machucando ela. E olha que interessante porque se você tira isso do artista se você tira isso da pessoa criativa de verdade ela morre. Ela morre. Tanto é que perguntaram pra ele por que você não faz música como você fazia antes? É porque eu encaixei. Eu encaixei num padrão. Eu me limitei. Porque eu quis. Às vezes porque foi momento de vida. Não tem nada certo ou errado com relação a isso. É a escolha da pessoa. Mas ela se limita e a vida vai murchando. Porque a pessoa que é criativa ela se encontra ali. Ainda bem. Porque eu que não ia ali, minha filha. Eu que não ia ali. Eu vou contratar as pessoas pra organizar minhas coisas minhas casas. O Ricardo faz uns projetos e tal. Mas eu não me... Eu já sofro demais. Agora. Tem uma coisa que eu acho interessante. Que é assim. Quando... Teve um momento aí que... Assim. Quando a gente cria alguma coisa no meu caso com o pôr música não necessariamente é sobre um sofrimento. É sobre alguma coisa que me tira do lugar, né? Isso. Isso, louca. É sobre um caos. Alguma coisa que tá confusa. Que tá desorganizada. Um dos meus caos um dos meus caos é a dor. O outro dos meus caos é a paixão. Que é uma coisa que você tá... Você não tá estável. E aí... Que não deixa de ser um sofrimento, né? É, porque você não tá seguro. É um negócio desconhecido. E há pouco tempo eu tava meio sofrendo. Eu falei, pô, eu não tenho criado músico, eu não tenho feito muita coisa. Será que acabou pra mim? E aí um dia eu conversei com uma menina e falei assim, você não tem uns poemas pra me emprestar? Porque eu tô com um pedaço de uma música que eu preciso terminar. e ela me mandou os poemas dela. E assim, eu não me identifiquei com os poemas. Eram umas coisas um pouco mais... Sei lá, eu achei meio duro. Não bateu comigo. Mas tinha algumas frases nos poemas delas que eu falava, nossa, que que é isso? E era só um pedacinho de uma frase num poema de uma página inteira. Aí eu falei, vou desmembrar os poemas e vou pegar só o que me toca pra ver o que eu consigo fazer com isso. E eu no desespero, porque pra mim não é assim, ah, deixa eu olhar esse poema e eu vou fazer quando vier à vontade. Eu prometi pra ela que eu ia terminar uma música que eu já tinha começado. Então eu tinha que entregar. E aí quando eu li o poema, eu passei a noite inteira, meu Deus, eu tenho que entregar uma música, não sei quem, eu comecei a mexer no violão e eu li aquelas frases. Meu, saiu uma das melhores músicas que eu já fiz. Porque, porque eu não estava na minha vida, no meu contexto, fora do lugar. Mas a hora que eu me identifiquei com alguma frase dela, aquilo me botou fora do lugar. Porque eu entrei naquele sentimento. Não necessariamente no meu contexto, mas eu mergulhei naquilo. Olha, é justamente isso. Quando você falou assim, deixa eu pegar isso aqui pra ver o que eu faço disso. É justamente aí que o artista mora. Ele mora no caos, ele mora no desconhecido, ele mora no desorganizado. E é ele que traz a organização. Tanto é que você foi, pegou, reorganizou, reinterpretou, deu outro significado, deixou bonito e trouxe. E a beleza, e a beleza é o caminho pra mais significado de vida. Não, antes, eu demorei muito tempo pra entender isso. Antes eu pensava, ah, que nada, deixa do jeito que tá, vai com a roupa que tá, vai desse jeito aí mesmo, pra que quadro, pra que isso, pra que pinta a parede branca, faz um não sei o que, essa covardia de não encarar a beleza, porque a beleza tira a gente em meio do rumo, deixa a gente com mais medo. Só que, ao mesmo tempo, é essa beleza que traz mais significado de vida. E a música faz isso. Até as pessoas mais, as pessoas mais nilistas de todas, ai, pra que viver? Essa vida não faz sentido, não tem sentido algum nessa vida, estamos aqui para nascer e morrer. vai ver essa pessoa tendo uma experiência com uma música que ela ama. Vai ver. E aí, quando você fala assim, essa experiência que você tá vivendo aí, é uma experiência assim que transcende a vida. Não é nada a ver. É só uma música. Não é. É a mesma coisa da arte que a gente fica com cara de idiota olhando praquilo ali, tentando. Quando a gente tá fazendo isso, a gente tá tentando entender, a gente tá tentando absorver o que o artista organizou pra gente aprender. É isso que a gente tá tentando fazer. E a música também, a gente tá tentando vivenciar e experimentar mais beleza e mais sentido na vida. E é na música que a gente tem altos insights, altos estalos. Porque é justamente isso. Putz, eu não sabia que eu pensava assim. Mas eu pensava assim, claro, óbvio, faz muito sentido. E a música engaja, a música ainda é o lugar onde não tem onde você consegue perceber essa experiência mais pura nas pessoas, né? Dá pra ver tanto nas pessoas que criam a música quando elas entram em contato com a música, muda. O semblante muda. Uma coisa assim, bizarra. Eu que fico observando, eu fico assim, a pessoa tá normal e daqui a pouco ela entrou naquilo ali. Ela transformou. Ela tá tendo uma outra experiência. e pras pessoas que escutam também. Dá pra ver essa completa transformação. A literatura de verdade faz isso também. É por isso que a gente precisa da arte. A gente tá muito acostumado com hoje em dia com... Eu não considero nem arte essa coisa mais ideológica e clichê. Sabe quando você olha e você identifica? Você sabe o que é? Eu sei o que é. Essa pessoa tá fazendo um protesto, essa pessoa tá fazendo um não sei o quê, ou essa pessoa tá copiando outra pessoa. Isso não é a arte. A arte é aquela coisa que fascina a gente e a gente não sabe por quê. Porque a gente tá tentando absorver e aprender alguma coisa. É a beleza de verdade. É a beleza de verdade. É você ir lá, olhar pro teto da capela assistindo ou sonhar com um dos trechos, igual eu sonhei, com um dos trechos daquela capela. E quando eu sonhei com aquilo ali, eu sonhei com a foto. E é muito raro, porque eu sou das palavras, né? Eu sou da comunicação. Então eu penso em palavras aqui. Eu não penso em fotos. Eu sonhei com a foto e aí eu fui atrás do significado daquilo ali. Ou seja, tá vendo? É um artista falando comigo assim, olha o que isso quer dizer. E isso pode dizer alguma coisa na sua vida. E mesmo que não seja o fato, ah, foi isso que o artista quis dizer. Mas aquilo ali abriu uma porta pra eu entender a minha vida melhor. Isso. Isso só aconteceu porque o cara estava lá com o pé pra fora do muro no caos completo falando, igual você falou, deixa eu pegar isso aqui e ver no que que eu transformo isso aqui. E é por isso, por isso, Martinho, que eu te falo muito assim. Primeiro, dois pontos. Um, a gente não deveria querer estudar literatura, querer escutar música. Isso deveria ser obrigatório. Por quê? É, porque isso é uma forma da gente se familiarizar com a nossa civilização, com a nossa história, com o entendimento da nossa vida, com como que a gente pode ser melhor. É isso. Está na arte. Isso está na arte. As pessoas trabalham e constroem isso há milhares de anos. Lembra? A gente agiu, depois a gente observou e alguém codificou. E a gente está deixando isso na mesa. A gente está tentando viver a vida na tentativa e tentativa e erro. Aí depois fala, eu não sei como é que eu faço. Sabe como é que você faz? Você aprende a ler, você aprende a falar, você aprende a pensar, você aprende a comunicar. E tudo isso você faz através da arte. através da literatura, da música, da pintura, de verdade, da de verdade, não da fraudezinha que quer fingir que é. Da de verdade. Se você sabe fazer isso, se você sabe pensar, falar, comunicar, se entender, entender a sua história, putz, você se tornou uma das pessoas mais poderosas. e a gente só vai conseguir fazer isso graças aos artistas. Graças às pessoas que estão lá falando, eu estou aqui no meio do caos e a gente está lá, sai daí, minha filha. A artista sofre isso. Presta atenção, quem é muito criativo sempre vai sofrer uma pressão social. Lembra, o pai cultura, o lado negativo do pai cultura é a tirania. Ele vai querer que você encaixe. Só que se você encaixar, acontece igual aquele cara. Por que você não cria música do jeito que você criava? Porque eu casei. Porque eu tive filho. Não estou falando que isso é certo ou errado. É porque basicamente eu enraixei. Eu construí uma casinha dentro lá do murinho e lá fiquei. Porque quis. Então a sociedade vai pressionar. A sociedade vai pressionar. Ainda mais quem é muito criativo. Que pensa fora da caixa. Que raramente consegue monetizar o próprio talento. Porque as ideias elas... É uma loucura. É um caos. Para mim, pessoa muito criativa tem que terceirizar disciplinas. Terceirizar planejamento. De verdade. Você tem que contratar. Do mesmo jeito que eu tenho que terceirizar beleza na minha vida, organização e... Essa beleza mesmo. Essa parte da arte na minha vida. Eu tenho que terceirizar para quem cria música, para quem faz arte de verdade, para quem escreve de verdade. o artista tem que terceirizar a disciplina e a organização e o planejamento e a capacidade de fazer grana. Porque senão a chance é que você fique ali jogado naquele... Quantas histórias a gente tem de artistas que morreram pobres porque não conseguiram vender um quadro? E aí depois que morre as pessoas... A maioria das pessoas muito criativas não tem muito essa habilidade de monetizar a arte por causa da arte. No momento que a pessoa entende isso e que para de ler livrinho de... É porque tem... É porque a literatura... A escrita que é superficial que é superficial que é mentirosinha que finge que é literatura aquilo não tem nada para ensinar para a gente. O que a gente precisa é mergulhar na nossa civilização na nossa história de verdade. E porque sem isso a vida da gente fica muito vazia a gente não sabe preste atenção. Eu sempre falei na minha vida assim Ai, sou tão confuso sou tão confusa e as coisas começaram a se ordenar depois que eu entendi isso. Depois que eu entendi toda essa conversa que a gente está fazendo aqui. Eu pensei Nossa, agora as coisas começam a ficar de uma clareza tão absurda mas tão absurda Ler, por exemplo Ler Nelson Rodrigues Ler Shakespeare Ler Dostoyevsky Você lê Dostoyevsky que escrevia na Rússia Você fala Isso aqui sou eu Isso aqui é o ser humano Olha que pecado A Carol está aí Olha que pecado a gente não ter contato com esse tipo de coisa Mas olha Isso que você falou de Ah, o cara escreveu na Rússia sei lá eu quando e eu pensei Nossa, isso aqui sou eu Quando a gente Isso eu descobri num show do Danny Black Eu fui lá e alguém perguntou pra ele assim Mas o que aconteceu quando você escreveu essa música? Porque quando eu ouço eu tenho certeza que é tal coisa que foi assim que bateu pra mim E aí ele falou assim Foi assim que bateu pra você? Ah, foi Então eu tenho vontade de te responder que foi exatamente isso que aconteceu Por quê? Eu como artista quando eu escrevo alguma coisa e aí eu comecei a pensar nas minhas músicas Eu escrevo alguma coisa pra alguém Pensa que eu tô escrevendo pra alguém Pensei em alguém e escrevi Quando eu fiz isso Aí eu olhei pra minha música como se fosse eu falando comigo mesmo comigo mesma Eu falei assim Cara Isso daqui eu não fiz para o outro Isso sou eu Aquilo que eu escrevi eu só coloquei pra fora porque eu já tinha dentro Então provavelmente o papel do outro foi um trigger sabe que me permitiu olhar pra aquilo que eu já tinha dentro E aí a ideia é a seguinte Você que tá ouvindo a música Você que tá vendo um quadro Se aquilo bateu em você Não tem nada a ver comigo Porque a pesagem que você pegou é uma coisa que você identificou Se você identificou aquilo é teu É o que você já tem dentro É a porta que a gente abre pra poder entender mais sobre o que tá acontecendo E pra quem ouve existe esse lugar de Ah, peraí deixa eu olhar Em vez de eu olhar pra essas Bom, é que tem música que é feita com um objetivo uma coisa mais concreta Mas quando é uma música feita assim de um lugar mais intuitivo e você reconhece você se reconhece naquilo Em vez de pensar que, puxa esse cara tá contando uma historinha na música Para e olha pra essa música como se fosse você contando pra você mesmo Alguma parte sua conversando com você Porque a gente tem, né aquela parte que é mais general aquela parte que é a mãe aquela parte que é a filha Qual é o papel que você tá cumprindo naquele momento? E aí quando eu olhei pras minhas músicas dessa forma foi assim um processo de cura gigantesca Porque eu falei Cara, essas músicas que eu fiz não são do outro Não são minha E a partir do momento que alguém ouvir já não é mais minha Aquela música que ele ouviu Mas você entende isso Você entende esse processo? É o processo de agiu observou e decodificou É isso que você tá fazendo E aí independente se você tenha traduzido aquilo pra você ou pro outro você traduziu um comportamento humano E a gente é mais ou menos parecido Você vê A gente lê Nossa EF tá lá na Rússia e fala Sou eu Aquilo ali sou eu O ser humano é o ser humano Então você fala Gente, olha eu vivi essa coisa aqui e aprendi isso Nossa E muitas vezes eu acho muito interessante a gente pesquisar a história daquilo ali A história daquela arte A história daquela música O que a pessoa quis dizer com aquilo ali? É muito interessante também Você olha pra você mas você olha pra aquilo ali enquanto um pedaço da sua história enquanto um pedaço da sua civilização mesmo Uma interpretação de uma parte daquela história que alguém viveu que era você Porque a gente não é a gente A gente é todo mundo que veio antes da gente E aqui que eu queria entrar num ponto final assim porque da nossa parte enquanto leigo que tá olhando pra arte de verdade e aprendendo a ter contato com a arte de verdade e começando pequenininho daqui, dali depois trocando Vai de um livro mais superficial pra um livro mais profundo Vai de uma música mais superficial pra uma música mais profunda Vai experimentando Vai testando A gente que tá desse lado A gente não criativo que é a maioria das pessoas Até as pessoas falam Eu sou criativa Não é Dá pra ver na pessoa se a pessoa é criativa Ela tá no meio do caos Eu tenho super ideias no trabalho Tá Normalmente a criatividade é típica Quem tem criatividade muito elevada é muito raro E a gente tá aqui fazendo a nossa parte Mas uma coisa que me incomoda e a gente já tem conversado disso há mais tempo É A arrogância de alguns Todo mundo Todo mundo é arrogante no mundo Todo mundo Mas existe entre o meio artístico essa arrogância casual Você não está pronto para a minha música Agora olha isso Presta atenção nisso Imagina que você pulou o muro pro desconhecido E você tá lá no desconhecido Lá longe Lá longe você achou um pedaço da floresta ali que você achou espetacular E dali você criou alguma coisa E lá de longe você grita pra mim Vem Vem Que tá lindo Eu falo Eu não Não tô nem entendendo como eu chego aí Como que eu pulo esse muro Eu tô achando uma loucura o que você tá fazendo Eu não entendi absurdamente absolutamente nada da sua motivação de ter ido aí Eu nem tô conseguindo ver o que você criou o que você tá me falando Eu só tô escutando você gritar pra mim E você tá falando Vem aqui porque se eu não for eu sou uma 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 inferiorzinha que não compreende o caos e a arte E aí eu acho uma injustiça tão profunda mas tão profunda porque se você pulasse o muro e fizesse um negocinho ali logo ali ali e falasse assim dá uma olhadinha aqui Ah, quem sabe eu não pegaria uma escadinha e olhasse só um pedacinho ali sabe do que você tá fazendo logo aqui pertinho do meu muro Então essa arrogância de artista que fica eu tenho que tocar só o que os outros artistas entendem só aquelas coisas que não sei o que que não sei e nunca nunca posso me aproximar do público leigo Isso é judiação pra gente Porque a gente tá aqui enquanto ser humano pronto pra absorver o que você entendeu daquele caos o que você a ordem que você tá trazendo pra gente a organização a tradução de tudo aquilo ali pra minha vida E se você coloca essa arte tão distante de mim o que eu vou fazer é ignorar e eu vou me tornar menor menor por não ter tido contato com aquilo ali Então o que eu fico sempre pensando e eu sempre observo isso em mim é até que ponto eu tô sendo tão arrogante que eu acho que eu não posso falar sobre isso eu não posso tocar nessa porque eu fiquei muitos anos assim isso atrasou muito a minha vida muito a minha vida mesmo eu era da pessoa que eu emagreci e depois eu falava não eu passei muitos anos falando isso não estética pra quê? beleza? pra quê? pra que isso gente? que absurdo que arrogância é essa primeiro que é na busca real dessa estética e dessa beleza que eu vou construir o significado da minha vida seja ela no meu corpo seja ela na minha cabeça seja ela na arte na música na literatura qualquer forma que eu buscar beleza eu vou tá ganhando mais sentido de vida mas às vezes você tá chamando a beleza dessa evolução do desenvolvimento isso e às vezes eu preciso começar pela portinha começar pelo primeiro social consegue chegar né? começar por onde eu consigo chegar porque o que o artista precisa entender é ninguém vai no caos a gente já tá evitando o caos o tempo inteiro na nossa vida é sofrimento a gente abre o olho e tudo dói ai eu não queria acordar agora ai eu não queria trabalhar ai eu não queria isso ai eu não queria aquilo e no momento que a gente tem uma oportunidade de ter um pouquinho de dessa experiência única de transe assim na música e na arte não não pode porque a a porcaria do artista tá lá não a minha música não é pra você que eu sou muito melhor não não colega deixa eu te falar é assim também porque eu considero o médico o artista também né porque o médico vai no caos do corpo e fala ah uma veia meu Deus como que você enxergou isso aí não tem um jeito de enxergar isso que você tá enxergando então pra mim eu considero o médico um artista também só que se eu chego no médico e ele tá lá falando um monte de coisa que eu não entendo blá 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 mas eu não vou explicar isso eu vou explicar isso ai eu falo então tá então você fica aí com o seu banquinho de arrogância e eu vou embora porque eu não consigo entender o que você tá me falando então isso é uma coisa que pra mim só fez sentido ultimamente eu pensei putz gente putz se a gente não consegue comunicar o que a gente tem dentro da gente pro outro do que que vale o que que a gente tem sabe vale pra gente ok às vezes vale pra gente pra um grupo seleto de pessoas mas houve tanto de gente que a gente poderia impactar se a gente não fosse não tivesse essa arrogância casual essa sensação de superioridade de não querer abrir a portinha do muro sabe de cavar um buraquinho naquele muro e falar olha pelo buraquinho então minha filha se você tem tanto medo de vir aqui onde que eu tô aí a pessoa olha pelo buraquinho e fala uh gostei vou abrir mais um pouquinho sabe sabe uma coisa que eu consegui fazer esses tempos foi que eu comentei acho que nos stories sobre ouvir a música pra se desafiar porque eu falei assim você realmente acha que é você que escolhe a música que você ouve e aí eu coloquei o negócio falando de que existem umas formulinhas de música que ficam na cabeça ou que tocam 500 vezes na rádio e aí você vai acostumando e você ouve aquilo e você acha que é aquilo que você gosta e aí eu comentei sobre isso e na época eu tinha feito uma playlist e falei ó ouve aí tem umas músicas que parece que não tem nada a ver mas ouve tentando entender o que eu coloquei ali ouve tipo cara eu nem gosto dessa artista mas ouve essa que tá aí só pra você ver do que que se trata e aí algumas pessoas me responderam assim olha eu ouvi algumas e eu não tinha gostado mas aí eu falei assim deixa eu ouvir a playlist inteira pra entender e aí me falam assim cara essa música aqui que eu achava que não tinha nada a ver putz pegou eu ouvi a batida e foi diferente e aí eu ouvi a letra e era não sei o que então eu acho que eu consegui fazer um pouquinho disso de mostrar o que eu vejo na arte e eu consegui que isso fosse legal o suficiente pra que algumas pessoas olhassem aquilo e falassem ah eu fui testar e eu gostei de algumas coisas exatamente e a gente sabe quando a gente toca quando mais gente vem falando e comentando e é claro que estatisticamente falando assim são poucos os artistas mesmo que vão se destacar absurdamente e assim como em toda profissão em toda carreira assim são poucos as pessoas né a gente tem lá o 10% que vai chegar lá no topo e quanto mais no topo você está mais você destaca porque mais você é vista mas o que eu ia falar a gente precisa se aproximar mais do lado de cá porque do lado de cá dentro do muro tem mais gente e tem mais gente que não quer sair se você vai sair só se conectar com quem saiu você vai se conectar com pouquíssima gente é a mesma coisa de um professor gênio que a gente tem ou teve na faculdade que o cara não consegue comunicar então toda aquela genialidade tem um físico ganhador do prêmio Nobel já morreu o Feynman Richard Fassman achei que era ele que você ia falar esse cara você tem noção da genialidade desse cara na hora que você assiste uma entrevista com ele você fala esse cara esse cara ele deu palestra para o Einstein Albert Einstein ele palestrou para o Einstein o Einstein foi na palestra dele você está entendendo o nível de genialidade desse cara e aí ele explica ele fala assim você sabe o que é ele fala desse jeito você sabe o que é a molécula do café é assim eu vou te ensinar sabe quando você pega um café que está quentinho e não sei o que e tal e é como se as moléculas estivessem lá todas agitadinhas e não sei o que ele fala assim e aí você fala e você vê no olho dele o facinho isso é artista essa é a pessoa genial não precisa ter um quadro que faz um quadro e olha a genialidade maior ainda a genialidade maior ainda é falar assim eu vou olhar para essa galera toda que não consegue ter acesso ao que eu tenho por intelecto por criatividade por tudo que eu vim nesse mundo e que eu consigo ter acesso eu vou olhar para essa galera e falar como que eu entrego isso para essa galera ele não estava lá preocupado ai meu Deus Einstein do Feynman mandinha você já deve ter ouvido a Lu falar dele é do Richard Feynman o livro o livro que eu mais gosto dele é só pode ser brincadeira Mr. Feynman eu comprei por causa de você não esse livro é espetacular não quando ele foi da palestra o cara o diretor da faculdade estava caminhando com ele para subir no palco e aí ele começou a falar das pessoas famosas que estavam lá para assistir a palácia do Feynman o fulano veio o ciclano veio ah e eu esqueci de falar eu convidei o Einstein cadê? cadê o papai? é uma outra pessoa que eu convidei é tipo eu convidei o professor Einstein porque ele ficou muito interessado no seu trabalho aí sabe o que ele falou? ele falou eu fiquei tão nervoso mas ainda bem gente você lê o livro desse cara você vê a simplicidade que ele tem de comunicar as coisas ainda bem que eu gosto tanto de física e quando eu começo a falar sobre física nada mais no mundo aparece para mim só a física olha que coisa maravilhosa então eu dei palestra eu nem sabia que o Einstein estava lá e é isso é isso que eu acho assim se o artista se quem tiver que for artista de verdade tiver que sair daqui com uma coisa é é você que é responsável por traduzir e decodificar o comportamento humano para a gente então não é justo você tirar da gente a capacidade de entender isso a gente precisa entender isso olha o que está acontecendo com a nossa sociedade olha como é que a gente está desmoronando a gente precisa entender isso então você precisa fazer um esforço para estar aqui para ter um primeiro nível você pode ter um primeiro e um último nível não importa o que você faz mas tem um primeiro nível que conversa comigo porque senão eu vou falar não entendi nada o que você está falando você igual quando eu dava aula eu já dei aulas para uns piquitititos de 5 ou 6 anos e eu dava aula de inglês e aí um deles estava chegando atrasado sempre toda aula ele estava chegando atrasado e aí eu falei com ele eu falei com ele assim olha fulaninho eu falei em inglês tudo em inglês olha fulaninho você está chegando atrasado então fala com a sua mãe que ela precisa ser mais pontual para eu te deixar aqui que você está perdendo aula eu falei tudo em inglês aí ele olhou para mim e falou aí eu falei você está perdendo aula ok aí ele falou ok mas eu não entendi nada arrogante era você arrogante era você exatamente eu estou lá tipo blá 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 aí a pessoa está lá ok mas eu não entendi nada então às vezes é uma aula de inglês pessoal só para vocês entenderem era uma aula de inglês é eu dava aula de inglês esse foi o episódio que aconteceu com um dos piquitititos lá porque a galera falava tem que falar inglês o tempo inteiro tem que falar inglês o tempo inteiro então eu falava inglês o tempo inteiro aí ele ok mas eu não entendi nada então é mais ou menos isso que eu sinto às vezes sabe com artistas tipo ok mas eu não entendi nada por quê? porque você vai fazer uma coisa mais elevada vai óbvio que vai isso te dá prazer é isso que te move porque você já passou por esses níveis todos só que eu preciso de uma porta de entrada no seu trabalho eu preciso de uma coisa mais eu sei que artista não gosta disso mas eu preciso de uma coisa mais pop mais popular porque aí eu falo olha que voz bonita que voz bonita da Marta cantando essa música que eu amo ah deixa eu ver se ela tem mais coisa sabe aí você me me prende e aí você tem capacidade de falar assim eu sou a Marta eu vivi essa vida eu compreendi esse pedacinho do caos e desse pedacinho do caos eu tirei essa ordem olha aqui pra ver se você aprende alguma coisa e aí a pessoa vai lá e fala eu já li na sua live as pessoas falando Gustavo eu precisava ouvir isso hoje ah eu estou nesse clima hoje sabe é esse momento é esse momento que você mostra pra pessoa olha aqui como é que o caos virou essa ordem através de mim e às vezes a gente tem um pouco disso pensando no artista e foi uma das nossas conversas ai Marta toca um cover toca cover agora que eu estou querendo mostrar quem eu sou e aí eu estou tocando alguns covers e as pessoas estão entrando e não é porque e não é porque eu estou me vendendo é porque é o que você falou é a primeira portinha é a porta que a pessoa vai olhar é a porta não tem a ver com o artista e ela só tem essa altura e enxerga só essa exatamente é exatamente isso quando a gente deixar essa aliança de lado e falar gente eu tenho que comunicar tipo o Richard Feynman eu tenho que comunicar uma coisa bizarramente complicada de uma forma muito simples de entrada mesmo pra galera entrar pra galera conhecer minha voz pra galera entender que eu faço outras coisas e aí talvez a galera queira começar a ouvir aquilo que é autoral e aí olha que lindo quem ficar vai ter o contato do que você interpretou pra gente da vida sabe porque você está lá lembra agindo observando interpretando então a sua experiência de ter interpretado tudo isso vai tocar a minha vida porque eu fiquei lá mas só porque você me deu uma chance você não estava me gritando lá de 5km pra dentro do caos falando que eu tinha que ir lá te entender você não estava lá você veio aqui foi pra lá um pouquinho veio aqui foi pra lá um pouquinho veio aqui até uma hora que você construiu um caminho pra eu chegar lá olha é bem o que a mandinha está falando pra falar com criança a gente aprende que deve agachar pra ficar na altura deles e conseguir se comunicar exatamente isso e o Daniel concordo eu não gosto de cover amo ver o trabalho natural dos outros mas às vezes uma simples releitura pode ser uma bela porta de entrada pra novos públicos sabe quem que eu que eu vi uma releitura que eu achei animal Dani eu tinha muito preconceito com pagode a gente estava conversando isso há pouco tempo né Lu e aí eu ouvi o Dani Black fazendo uma releitura daquela música o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade meu botando umas coisas no violão totalmente diferente eu falei caramba nunca tinha ouvido nunca tinha parado nunca me dei o direito de ouvir essa letra porque eu tinha um preconceito com o ritmo e aí outro dia eu fui ouvir do David que até pouco tempo eu falava sei lá é um negócio que não é na praia esse ritmo sei qual o que aí outro dia eu fui ouvir ela tocando tangerina com o Thiago Yor nossa que isso e aí eu ouvi uma outra música dela que não é o que eu costumo gostar de ouvir eu não gosto e falei porra me pegou porque eu senti isso já porque esse ritmo tinha a ver com isso que eu senti e aí cara aos poucos cada vez eu vejo nossa caramba eu tinha um puta preconceito com isso e daí eu percebo mais um preconceito e aí eu vou em vez de eu falar nossa sou preconceituosa eu falo é realmente era preconceituosa mas ok aprendi a abrir uma outra porta exato e a releitura pra mim na minha cabeça ela já é um segundo passo olha que interessante aquele cara tem um cara que eu gosto muito o Ricardo gosta muito também que é o o cantor do Maroon 5 como é que é o nome daquele cara? do Maroon 5? é eu sei quem que é mas não lembro o nome dele pois é eu vi ele fazendo um cover da Purple Rain uma coisa mais maravilhosa eu não fiz uma releitura ele fez um cover sabe ele fez fiel o que que era e ficou lindo então assim talvez esse cover seja a portinha de entrada e aí depois você passa pra uma releitura e aí depois você me mostra o seu trabalho você vai abrir se eu quero que você me veja eu tenho que ter a humildade de chegar até você não é falando que você é menos ou mais do que eu é que você tá numa outra linguagem e eu tenho que chegar ali aliás a gente se encontrou fazendo programas a minha linguística e olha aqui o que meu tio escreveu aqui isso não é só pro artista e essa é uma interpretação muito boa que é o que eu tava tudo que a gente fala não é só pro artista não é pro ser humano pro vida se tornar melhor isso não é só pro artista isso é pra todos cada um dentro do teu mundo tem esse status de ter que diminuir pra multiplicar exato e aí quer ver? peraí ai caramba ah e aí a gente tava conversando sobre o Guinga que ele deu uma entrevista pro Clemente que aliás o Dani falou o Dani falou pra mim ai segue o Clemente e eu tava seguindo há pouco tempo o Dani deve ter visto isso e ele fala sobre estar junto com o Clemente numa conversa tranquila e que era uma conversa que assim você não precisava manter postura nem nada ele fala que a música é isso a gente se encontra e estabelece uma atmosfera sem pose sem representação e é isso também é exatamente é exatamente isso porque quando tem a pose você tá só preocupado com a pose a gente viu um exemplo desses aí esses dias que eu e você a gente tava conversando sabe? a pessoa não é nada ela é vazia aquela arte não é de verdade não é de verdade não é ela é pra aparecer pros outros então enquanto eu tô preocupado com a minha pose enquanto eu tô preocupado com a minha imagem enquanto eu tô preocupado com o que o outro vai pensar de mim eu não tô sendo eu você não tá navegando nas profundezas da sua desordem aí do caos pra poder trazer alguma coisa autêntica pra mim você não tá você tá lá falando hum, o que o fulano vai pensar de mim se eu escrever essa palavra não é aquela ah, pelo amor de Deus ninguém quer isso não, chega cheio de gente falsa eu tô todo mundo falso aí por isso que tem que ser autêntico por isso que a minha arte nunca vai ser igual a de outra pessoa porque a gente não tem a mesma vivência é, não tem a mesma vivência não tem o mesmo olhar não tem a mesma capacidade de organização da desordem é, não tem exato e aí eu queria deixar um recado aqui e pedir pra você finalizar com, sei lá a mensagem que você quer que fique pra mim é é a mensagem que eu tento passar com o meu Instagram que é assim música não é só música não é só pano de fundo vou contar só uma historinha rapidinho o meu quando meu pai faleceu foi num sábado e na terça-feira eu tava na faculdade porque não sei não consegui ficar em casa e quando eu cheguei na faculdade as minhas amigas falaram assim o que você veio fazer aqui a gente não vai ficar aqui e me levaram no prédio do Banesto pra ir lá pra cima e depois a gente foi almoçar quando a gente foi almoçar tava tocando uma música de fundo que é com a Roberta eu não sabia não a conhecia nem conhecia a música a música fala assim com minha dor não se brinca já disse que não cara eu ouvi aquilo eu guardei eu comecei a chorar e aí eu fui procurar e desde então essa música fica guardadinha e esses dias que eu fui tirar essa música e aprender a tocar e não sei o que mas assim não é música de fundo nunca é sempre se você prestar atenção um pouquinho na música existe alguma coisa que te toca e eu tenho um desespero quando eu vejo por exemplo as pessoas no carro volta a música pra fazer barulho meu fica em silêncio sei lá mas a música tá ali porque ela tem alguma coisa pra te oferecer e eu queria que as pessoas entendessem que arte não é uma coisa distante porque eu quando virei quando fui fazer medicina e me afastei da música e desde sempre eu entendia que arte assim como a música pra mim era um hobby é outro mundo eu não tô ali sabe e aí a hora que eu voltei pra música eu falei cara mas isso sempre teve comigo isso sempre teve com todo mundo que tá ao meu redor então a arte não é minha porque eu faço a arte a arte é de todo mundo você não precisa ouvir a música de fundo você pode tirar proveito então assim isso que é mais importante é tirar proveito da música é realmente usar aquilo que ela tem pra te dar não é só um plano de fundo é uma cura é um autoconhecimento é um acolhimento às vezes é isso exatamente é se conhecer naquilo ali uma vez eu li que livro literatura de verdade tinha capacidade de explicar pra você em poucas linhas tudo que você tava sentindo e pensando e vivendo e não sabia e a arte é isso então assim o meu desejo pras pessoas é que elas as pessoas que são artistas mesmo de verdade elas precisam se tornar melhor elas precisam olhar pra dentro delas elas precisam desligar essa coisa do que o outro vai pensar de mim elas precisam deixar isso de lado e mergulhar pra dentro delas pra poder trazer pra gente aquela parte dela a parte mais autêntica que ela mais tem pra ensinar pra gente então o meu desejo é que do lado de cá da gente leigo não artista não criativo que a gente tenha coragem de entrar em contato com a beleza que a gente tenha coragem de experimentar que a gente tenha coragem de ler que a gente tenha coragem de escutar de aprender a falar e de pensar e falar e pensar sobre tudo né sobre o que interessa a gente a gente tem essa coragem e que do lado daí de vocês vocês também tenham a coragem de aprender a comunicar com a gente de aprender a comunicar com você mesmo em primeiro lugar e depois com a gente começando de onde a gente tá porque não é sobre você no final das contas né é claro que você importa é claro que é o seu trabalho mas no final das contas é o que você vai deixar pra mim o que eu vou aprender com isso o que eu vou como que eu vou transformar a minha vida com a sua arte e pra eu fazer isso você precisa ser 100% você ali dentro não pode estar com essa arrogância com essa preocupação de 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 que o outro vai achar de mim pensar de mim eu vou escrever isso pro outro aí o outro aí sabe aquela coisa aquele deixa eu te falar um negócio tem uma música que eu fiz depois de uma viagem e eu falei assim nessa viagem a gente foi assim eu e mais três meninas pra esquecer o mundo assim ah eu preciso de um tempo e aí eu pensei assim durante a viagem as meninas falavam alguma coisa nossa que frase animal peraí deixa eu anotar fica quieta aí eu vi alguma coisa nossa que cena legal daí eu anotava quando eu cheguei em São Paulo eu falei quero fazer uma música com isso mas a ideia toda da viagem era a gente simplificar largar tudo então eu falei vou fazer uma música em dó maior que é tipo mais basicão não quero nenhum acidente nada diferente e fiz uma música básica e quando eu terminei a música eu falei que merda porque as minhas outras músicas eu sempre vou num negócio meio caos e acabo achando uns acordes diferentão e não sei o que e essa pra mim ficou óbvia apesar de ter sido meu objetivo e isso foi em dezembro de 2019 e foi a live de ontem que eu toquei que foi a primeira vez que eu toquei essa música tipo minha música até então acho que eu toquei duas vezes essa música em live super simples uma letra super simples e eu falei tipo eu tava com uma arrogância artística pra cima de mim mesmo porque eu fiz uma música tosca na minha cabeça sabe é porque depende depende de quem vai escutar né depende do e é uma das que o pessoal mais gosta eu tá vendo eu fico falando as vezes o a busca que a gente tem que ter o trabalho que a gente tem que ter é pra simplificar é pra simplificar é pra tornar mais acessível e o Dani falou assim ó a gente tem que dar importância real pra arte as pessoas estão perdendo a sensibilidade mas aí a gente também tem que tomar cuidado pra não entrar na arrogância ah dar importância real pra arte como se os outros não soubessem ver a arte não mas é aí que tal que você tá falando pra gente que é artista conseguir trazer numa linguagem mais simples pra que as pessoas percebam que música não é só por de fundo o quanto que dá pra tirar de proveito de uma música as vezes uma música vale mais que 20 sessões de terapia não tô desmerecendo a terapia mas ela tem esse lugar ela tem esse valor exatamente e a Mandinha colocou aqui a medicina é uma arte em si eu sempre falo com certeza principalmente quando é cirurgião cara, cirurgião é um artesão, velho é isso, gente e só quem tem essa sensibilidade como a sua consegue perceber e é isso que eu quero falar não sou só eu que consigo perceber é a partir de um lugar aberto que a gente como artista precisa conseguir comunicar que assim como eu percebi há pouco tempo putz, a arte não é um hobby a arte tá em mim a arte tá em você também a gente conseguir colocar um lugar um olhar aberto, sabe? independente de ser alguém que tem criatividade você também consegue aproveitar aquilo que a arte tem pra fazer aproveitar e aprender e mudar a sua vida porque é isso, ó é isso ser humano age a gente observa e decodifica traduz e quem faz isso é o artista então a gente precisa sempre de mais artistas e a gente precisa sempre de mais gente nesse mundo porque a gente vai ter mais chance de encontrar os artistas de verdade as pessoas geniais de verdade, né? que tem mais soluções melhores pra vida da gente acho que é isso, né? é isso e ó quem tá aqui que é artista que não é artista que quer aprender como se tornar melhor vai lá vai conhecer vai já começa pela aula a coragem de não agradar já começa por lá o CTM tem aulas semanais autoconhecimento e desenvolvimento pessoal só que de uma forma muito mais profunda mesmo e tem o clube do livro e um dos livros mais especiais pra mim foi o da coragem de não agradar e eu acho que isso pode ajudar muita gente mas muita gente mesmo a fazer essa essa separação de quem é a gente quem é o outro inclusive o artista que ele entra muito mas ele preocupa muito com a imagem com o outro todo ser humano faz isso, né? mas pra você tirar essa arte de dentro de você pode ajudar demais demais, demais então vai lá vai conhecer o CTM a Lu foi estudar comportamento humano a gente se conheceu num curso de programação neurolinguística e a questão de vida dela até um certo momento era emagrecer até que ela depois você me corrija se eu estiver errada mas eu sei que não é até que ela entendeu que que estar obesa era um sintoma então ela foi buscar a causa só que obesa é um sintoma e a gente pode ter qualquer sintoma na vida é obesa é estressado é não sei o que e aí e aí ela foi buscar a causa e a partir disso ela foi entendendo o que é se tornar melhor pra onde que você tem que olhar quais são as suas causas de qualquer problema que você tem e aí ela criou esse curso que chama CTM como se tornar melhor e meu realmente quando a gente daí bom no meio do curso todo tem esse lugar que é o clube do livro onde ela fala sobre alguns livros mas ela fala assim você não tem que ler você não tem que ler o livro ela disseca tudo e ela faz o que ela falou ela pega o autor e fala cara o autor se vazou nesse cara que é um filósofo esse filósofo o contexto histórico dele era esse o contexto histórico do autor era esse e gente pode parecer do jeito que eu tô falando aqui que é uma coisa meio meio chata que vai dar contexto histórico meu são só as histórias muito legais que fazem o negócio fazer sentido fica uma discussão filosófica super animada é animal é muito legal e esse livro da coragem de não agradar eu acho que não, eu acho não eu tenho certeza o mundo inteiro tinha que ter noção do que tá escrito ali com a base que a Lu dá com todo o estudo que ela faz no contexto histórico dos autores e de quem o autor cita meu é é pra vida isso é conhecer nossa história não é para emagrecer é como se tornar melhor mas isso pode ser uma coisa que você quer é porque eu falava muito assim, né eu falava muito essa frase e é isso que eu sinto até hoje eu não emagreci eu me descobri tipo, eu me descobri e tirei as cobertas ali então, pra mim tudo que você quer construir na sua vida de uma forma permanente você tem que olhar pra dentro entender quem você é seja emagrecimento seja qualquer outra coisa da sua vida seja a sua profissão seja seu relacionamento qualquer coisa você tem que você vai ter que se descobrir e é isso que a gente faz lá então, é muito gostoso é quase uma arte mas não ah, é um tipo de arte é um tipo de arte é literatura eu falo até pra minha irmã ela fala assim ai, toda capacidade artística foi pra você eu falo meu, você já viu alguém ter mais capacidade você sabe do que a minha irmã pra pegar um negócio técnico e transformar uma linguagem simples que a pessoa entende que tem uma outra coisa no B5 na personalidade a abertura e a experiência é dividida em duas coisas criatividade e intelecto então, esse é o lado vamos colocar artístico claro que o lado do artista ele é mais criativo né e às vezes também mais intelectual ou menos intelectual mas por exemplo ela ela provavelmente caminha do lado do intelecto maior igual é o meu lado tem a criatividade mais baixa mas o intelecto muito alto e aí quando você fala de intelecto você fala de literatura que é uma forma de arte também você fala de estudo que é uma forma de arte também você fala de medicina que é uma forma de arte também então caminham juntos ali o intelecto e a criatividade então ela tem ela tem, né? e você também ai, que bom opa é isso aí adorei, adorei tô muito feliz tô muito feliz muito obrigada pelo convite eu que agradeço é muito gostoso você ter vindo pra um lugar de humildade pra explicar pra gente o que que é ser artista né? que é o meu lugar né? porque eu não sou também tô tendo que descobrir como é que é? eu como artista também tô tendo que descobrir o que é ser artista e quem tá me ajudando é você pois é, cabelo que fala que não é artista então tá então a gente vai se ajudando vai conversando vai batendo papo que é assim que é bom que aí a gente cresce muito obrigada gente, obrigada por todo mundo que veio vai lá qualquer coisa me manda mensagem vamos continuar esse papo lá manda um beijo tchau pessoal obrigada 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 Lu